Olá pessoal, hoje eu venho contar para você como você vai encontrar as figurinhas da Coca-Cola do álcool da Copa de 2022 do Catar. Bom, é super simples, mas eu vou dar uma super dica para você economizar ao máximo. Bom, mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e depois já vai passando para os próximos, tá? Gente, como você vai conseguir essa figurinha da Coca-Cola? Como vocês viram no final do álbum, vou mostrar aqui para vocês se você ainda não tem o álbum da Copa. Aqui no finalzinho do álbum, você tem oito figurinhas da Coca-Cola para você estar completando o seu álbum. E claro que a gente quer colocar essas oito figurinhas também para a gente deixar tudo 100% completinho. Essa figurinha, ela vem no rótulo da Coca-Cola, mas só vem no rótulo da Coca-Cola de um litro e meio, dois litros e dois litros e meio da Coca-Cola sem açúcar. Tá? Então na normal ela não vai vir. Como você identifica isso? Na Coca-Cola vai ter um símbolozinho da Panini. Eu vou deixar aqui do lado para vocês poderem ver como que fica na Coca-Cola, para vocês não errarem na hora de comprar, senão se você não toma, por exemplo, você vai acabar desperdiçando o seu dinheiro. Então, eu vou deixar aqui o exemplo para você. Você vai ter o símbolozinho da Panini. Quando você abrir o rótulo da Coca-Cola, a figurinha vai estar lá e assim você vai poder completar o seu álbum. Mas o site da Panini já começou a vender os cromos separadamente. Então, ainda não começou das figurinhas normais, mas o da Coca-Cola já tem. Então, você pode ir lá e selecionar essa figurinha do C1 ao C8. Então, você pode selecionar todas. Você vai pagar R$0,80 em cada uma. Então, dá um total de R$6,40 e só você vai pagar o frete a mais. Então, você consegue pegar essas figurinhas por um preço bem abaixo. Então, se você não toma Coca-Cola, por exemplo, é o meu exemplo. Não sou de tomar refrigerante, eu ia ter que comprar Coca-Cola só por conta da figurinha. Então, é uma coisa que acaba não compensando, até porque você pode retirar a mesma figurinha. Então, agora no site já disponibilizaram, tá? É uma forma nova que eles inovaram. Eu, particularmente, não gostei muito. Gostava mesmo só de abrir o pacotinho de figurinha ali e estar completando mal. Mas, espero ter tirado essa dúvida de vocês. E se ficou outras dúvidas, pode deixar aqui no comentário e passe para os próximos vídeos. Se inscreva no canal e curta esse vídeo também. Um beijo e até o próximo. E se inscreva no canal 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 e se inscreva no